E agora há pouco, teve uma outra apreensão de drogas, só que desta vez na região sul. Policiais militares, o Crepaldi e também o Adriano, da unidade Paraná Seguro, estavam em patrulhamento pelas ruas da Zona Sul, no Parque das Indústrias, e viram quando um jovem saiu em desabalada carreira e dispensou todo esse material. Era o dono da droga, possivelmente, né Adriano? Provavelmente. É assim que ele avistou a viatura, ele empreendeu fuga pelos terrenos vazios que tem ali e adentrou um mato. E começou a jogar o que ele tinha, né? A princípio achamos que poderia ser uma arma de fogo, mas depois foi constatado que se tratava de toda essa droga que foi filmada aí. Essa é a tática, né? Dispensam o material, né Adriano? E se embrenham no meio do mato. Sim, eles dispensam, se embrenham no meio do mato, onde fica mais difícil a localização. Ali é ponto e nós estamos batendo direto ali, já foram inúmeras prisões e apreensões, pra ver se acaba, pelo menos. Bom, 179 pedras de crás já tem um prejuízo mais ou menos. Com certeza, a intenção é dar prejuízo. Como não fica preso ou apreendido, pelo menos o prejuízo. E esse que fugiu, que seria o revendedor e não é o patrão, vai ter que dar conta agora também, né? É, ele vai ter que prestar contas ao patrão dele. Adriano, por isso a importância do patrulhamento de vocês de rotina, abordagens, né? O menino circuitou, vocês foram pra cima e droga pra ele. Sim, o patrulhamento é fundamental e fundamental também é as pessoas que sabem desses fatos, avisarem aos 190 ou até mesmo pra nós, pessoalmente, pra podermos efetuar esse tipo de policiamento. E agora há pouco, na sequência dessa apreensão de drogas, um cidadão foi preso com objetos furtados, hein? E aí